É, galera, estamos terminando aqui o plantio, mas cara, abri aqui o adubo, vamos ver as sementes, vamos aí, caramba, cara, nossa, tá quase aparecendo ali os discos, velho, tá acabando as sementes, galera, mas é, cara, só um pouquinho, só que tá faltando, olha a situação do Valmet. E aí, galera, beleza? Acharam que eu não ia fazer a introdução, né? E aí, galera, beleza? Estamos iniciando o episódio 11 da nossa série de Farm Simulator 22, aqui da nossa série Vida de Fazendeiro, episódio passado eu falei rumo ao sucesso, que rumo ao sucesso, cara? Vida de Fazendeiro, a nossa série é onde a gente simula o máximo possível, mas cara, eu tinha feito as contas certinho lá na loja, galera, pra dar a quantidade de adubos e dar a quantidade de sementes, cara, pelo menos os técnicos lá falaram que ia dar. Mas é só algumas passadinhas, ó, tá quase acabando, vambora, vamos trabalhar. Legal o Valmetão, eu não fechei as tampinhas do adubo lá, cara, das sementes, mas, ah, vai, não vai cair sujeira lá, porque olha a situação que tá o nosso Valmet, galera, tá sujo demais, cara. Bom, eu acho que eu vou chamar, galera, o vizinho pra plantar e eu vou ficar lá cuidando essas sementes aí, porque vai que acaba, né? Vai lá, cara. Aí, galera, vocês falaram no vídeo passado, hum, a vizinha veio ajudar, pronto, agora veio o vizinho aí, ó. Vocês... Tá, beleza, tem semente ainda, ela só veio, só ajudar, só, galera. Ih, mas, vamos lá, vamos ver se talvez não vamos ter que chamar, como diz a esposa dele aí, porque... Não, mas tá trabalhando certinho, porque a mulher... Cara, a mulher manjava na pilotagem aí, hein? Galera, eu vou deixar ele fazer... Ó lá, ó, deixou uma falhazinha lá em cima, ó. Vou deixar ele fazer uma passada, só duas, no máximo. E daí quem vai fazer vai ser eu, cara. Acho que a semente vai dar. Ó lá, ó, tem bastante, quer dizer, bastante não, né? Mas se for ver ao todo, cara, ó, uma enchida das caixas, que eu enchi bem, cara, deu pra plantar tudo. Galera, eu já terminei, pra lá tá tudo plantado, cara, tá certinho. Deixa eu dar um pulo aqui, ó, beleza. É... Deixa eu ficar plantando aí, ó. Galera, pra cá, já está certinho, ó. Tudo plantadinho, bonitinho. Eu acho que agora é a vez que eu mais trabalhei com o meu Valmet, né, galera? Porque a questão de gradear aqui foi tudo no... com 7,630, cara. Agora o plantio foi tudo. Ó as linhas do milho aí, ó. Que bacana, cara. É, foi tudo com o nosso Valmetão. Aí, ó, tudo... Tudo plantado, tudo certinho. E agora sim, no próximo episódio, a gente vai estar fazendo a tão esperada silage, cara. Era a primeira coisa que era pra gente ter feito nesse mapa. Era... Achei que ela tinha parado lá, velho. Vai lá, cara. Continua plantando. É... Era, galera, ter feito a silage na... Enfim, a primeira coisa, né? Ter cortado esse milho aí e ter feito a silage. Vai lá, cara. Coloca a marcha no Valmetão, hein? O Valmetão aguenta, cara. Pode... Pode acelerar. Sem dó. Mas o nosso milho, galera, ainda tá verde. Gente, eu vou ter que passar uns dias aí pra esperar, no caso, cara, tudo esses episódios, galera, foi somente em um vídeo pra vocês, cara. Quer dizer, me embananei tudo. É, todos esses episódios, todos esses vídeos foram em um dia somente aqui no jogo, galera. Eu tô trabalhando bastante, cara. Ah, e eu vou comprar, tá? Eu só... Calma lá, cara. Deixa eu ver aqui. Beleza. Vamos subir na plantadeira de novo. Aí, ó. Bom, galera, vamos... Ah, vamos a gente finalizar esse negócio aqui? Ô, 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 parceiro. Calma aí, ô. Ô, ô. Para aí, cara. Não. Ô. O cara... Ô, para aí, velho. O cara é meio sordão, velho. Calma aí, galera. Vou dar um xingão nele aqui, ó. Aí, ó. Foi embora já o cara. Eu tá louco, velho. Acabou que eu não queria largar o trator, galera? Gostou? Gostou de trabalhar com o Valmetão aí, ó. Mas aí, é trabalho... Ah, não. É eu que tava deixando falha, cara. Falei do cara ali, mas é eu que deixei falha. Ó, tem que vir mais aqui, ó. Plantadeira é pequenininha, ó. Tem que seguir o rastre aqui, ó. É, galera. Falei mal do cara à toa. E essa plantadeira... Ela não precisa... Ela não precisa ligar, galera. Eu falei nos episódios passados que eu tava ligando a plantadeira. Mas não precisa ligar essa plantadeira. Ela é só abaixar. Abaixou ela, ela já está plantando. Mas, cara, eu achei muito massa essa plantadeira, galera. Mas muito massa mesmo. Olha aí, cara. Todas as coisas funcionando certinho. E, galera, em breve... Vai sair um vídeo pra vocês da vida real. É... Sobre as plantadeiras, galera. Foi eu fazendo revisão na vida real da plantadeira da fazenda lá. Eu com o patrão, no caso, fazendo a revisão da plantadeira. Que a gente já vai começar a plantar soja, né? Então... Tem que estar tudo revisadinho. Cara, vai estar massa, galera. Vai estar massa demais, velho. Eu trazer vídeos pra vocês aí plantando soja. Até uma coisa, galera. Eu preciso muito do apoio de vocês aí nessas séries. É, principalmente... Opa! Opa! Será que acabou a semente, galera? Olha a falha ali, velho. Deixa eu virar pra cá. Eu erguei a plantadeira. Acabou a semente, cara. Acabou a semente, galera. E agora? Caramba, velho. Nada, nada, nada de semente, galera. Bom, pelo menos... Ó, as sementes pra fora... Ah, é... Pelo menos dá pra ver que acabou aqui, né? Esse é o lado bom. Pelo menos dá pra ver aonde que acabou. Mas olha o tanto que a gente plantou aí sem nada de semente, cara. É, agora, galera. Agora faltou... Faltou a gente ter uma caminhonete, alguma coisa aí... Pra... Pra gente buscar aí sementes, cara. Mas eu vou fazer o quê? Eu vou comprar uma. Vou comprar. Eu vou conversar com os caras da loja lá. Não vou de Valmetão, galera. É muito longe por meio de Valmetão. Vamos parar o plantio um pouco. Vamos parar aqui. Baixa essa plantadeira aí. Deixa eu desligar o trator, óbvio, né? Beleza. É, ó. Zerado, zerado, zerado de semente, cara. Bom, galera. Eu vou negociar com os caras aqui. Vou ver se os caras têm uma caminhonete boa aí pra vender pra mim. E eu já volto com vocês... Pra gente ir lá buscar a caminhonete. E, claro, aproveitar o embalo e pegar um ensaco de semente, né, cara? Acredito eu que... Olha, olha, olha. Vamos varrer a casa, parece. Ah, até capaz mesmo que eu vou ficar... Ah, que isso aí. Nossa, até entro. Capaz mesmo que eu vou varrer a casa. Cheio de serviço pra fazer, cara. Eu vou fazer umas ligação aqui. Ai, fecha essa porta aí, ó. Aí, eu vou fazer umas ligação. Entrar na OLX aqui, galera. Pra ver uma caminhonete boa. Nossa, os caras deixaram jogado aqui, velho. Tá louco. Aí, ó. Aqui tá nossos saquinhos de semente, galera. Comprei seis. A gente vai sempre... Tá plantando semente, cara. Acho que eu vou fazer esse laje e vou plantar mais uma safrinha. Então, eu já deixei seis sacos aqui. E vamos ver se os caras têm uma caminhonete aí pra gente tá comprando ou não. Vou fazer negociação aqui, galera. Já volto aí. É. Financiamento aprovado, né? Financiamento aprovado. Tá aí a bucha. Quer dizer, a bucha não, né? A nova conquista. Galera. Chevrolet D20, cara. Que caminhonetão, cara. E quem é que tá aqui? Fixa pra ripa. Fixa pra riba. Sei lá. É isso mesmo? É, ó. Fixa pra riba. Sei lá. Enfim. Tá, vambora. Vamos ligar. Ó, tanque cheio. Ó, aí dei valor, cara. Vamos carregar as sementes ali? Ó, tem pressão, cara. Tá, vamos carregar as sementes que a gente ganha mais, né? Beleza. Acho que eu não vou nem, cara, não vou nem abrir, galera. Deixa o motor ligado aí, ó. Cara, que caminhonetão, hein, galera? Olha isso. Prender a lanterna aí pra vocês. Mas vamos lá. Não vou nem baixar a capota ali, nem precisa. Vamos pegar aqui as sementes. Só jogar lá. Se rasgar algum pacotinho, não dá nada. Nossa, tá vendo? Por que que tá tão brilhoso? Claro. Opa. Fora não, cara. Tô forte demais. Essa é a verdade. Eu não sei, galera, quantos pacotinhos vai pra gente terminar lá. Por isso que eu comprei bastante, tá? Se sobrar, a gente faz mais um plantio. A gente vai plantar milho sempre. Deixa eu só ajeitar esse aqui. Porque esse ali tava meio perigoso cair, cara. Beleza, vambora. Acelerar a devintona aí, ó. Nossa, agora... Cara, já pensou se eu tivesse vindo com o Valmetão, velho? Galera, agora falta a gente comprar um caminhão, né? A gente falta comprar um caminhão agora pra gente. Mas vamos que vamos, ó. Pegar a BRzona. Quanto que pega? Deixa eu ver. Vinte, quarenta. Deve estar num oitenta por hora. Não, sessenta por hora. É, mais ou menos isso. Não vai mais que isso também, né? Ah, uma devintona. Eu acho que no capricho, cara. Anda bem, cara. Anda bem. Ó, o saque de semente tá tudo aí. E vamos chegando na nossa entrada. É aqui? Nossa, os caras tiraram a cerca. Olha aí, cara. Tão desmanchando a cerca. Aqui, ó. E os saques de semente? Os saques de semente pulando lá na caçamba. Se a gente chegar, a gente comprou quantos? Acho que sete. Acho que é sete que eu era pra ter comprado. Ó, vamos rampar aqui, ó. É, até que não... Até que não pulou muito. Mas enfim, se a gente chegar com os dois lá, só pra gente terminar o nosso plantio, tá ótimo. Ó lá, pulando tudo. Mas vamos que vamos. Vamos acelerar devintona aqui. Já estamos chegando. Nossa, olha aí. Como eu ia falar, galera. Se fosse de trator lá, eu ia demorar um dia inteiro pra ir lá. Nossa, olha. No finalzinho, cara. Mais duas passadinhas aí. A gente terminava, cara. Terminava o plantio. Mas fazer o quê, né? Aí, ó. Descer aqui. Bom, vou desligar, né? Desligar o motor, hein? Vamos... Ah, se bem que ficou ruim pro Valmetto sair, né? Mas eu saí pra trás aqui. Galera, eu vou encher aqui a plantadeira. Deixa eu pegar e jogar lá, ó. Eita cara forte. Mas não, vamos pegar aqui. Vamos ver se... Vamos ver se eu consigo abastecer com vocês aqui, ó. Ai. Tá. É. Meio estranho ali, ó. A animação, acho que eu tenho que pegar assim, ó. Aqui assim, ó. Aí, ó. Agora sim, galera. Olha aí, ó. Abastecendo a plantadeira. Será que tá bom? Vamos colocar mais, né? Depois tem que ficar... Deixa eu... Opa. Vamos pegar certinho de novo, assim. Aí, ó. E vamos abastecer. Olha aí que beleza, galera. Não, show de bola, cara. Não, tá bom. Tá bom. Ixi, Maria. Planto muito com isso aqui. Tá bom. É, já... Pelo certo. Nossa, galera. Esqueci o adubo, cara. Acho que adubo deve ter. Adubo deve ter, cara. Esqueci. Poderia ter jogado também na D20 ali um ensaco de adubo, né? E ter trazido, cara. Mas nem me toquei, cara. Como acabou a semente, esqueci do adubo, cara. Bom, vamos começar daqui. Vambora. Vamos plantar. É, a Devintona salvou, galera. Agora a gente precisa comprar um caminhão, cara. Nós precisamos comprar um caminhão pra estar agilizando aí o nosso serviço, cara. Pau, aqui o nosso plantio é pouco. Então, ó. Chegando aqui aonde tinha falhado a semente. Plantar um pouquinho, né, galera. Sobremontar um pouquinho. Melhor sobremontar do que faltar, né? Aí. Baixou. É, como eu tava falando, galera. Aqui o plantio tá pequeno, né, cara. É pouca coisa que a gente tá plantando. É, tô colocando pouco adubo, tá. Justamente por causa disso. Por causa da trabalheira e coisarada, né. Então, colocando pouco adubo aí. Mas mais pra frente, quando a gente caprichar na adubação da roça, cara. A gente vai precisar de um caminhão pra estar trazendo a adubação aí pra roça. Isso aqui, o que eu tô fazendo, galera. É, vocês comentam que é muito errado isso daqui, né. Tipo, é errado. Você fazer, tipo, manobrar o trator em cima da planta. É, mas cara, igual aqui onde é que a gente mora. É meio difícil você não fazer isso, galera. Manobrar em cima da planta, cara. Nossa, vai ficar uma falhazinha de nada. Ah, não. Depois eu venho na... Na maquininha manual, galera. E vou refazendo essas falhas aí, cara. Não, aonde não nascer, eu vou vir na maquininha aí. Na maquininha manual. É refazendo. Beleza. E é isso aí. Finalizado. Galera, nada mais que justo, né, cara. Ela salvou o plantio. Então, nada mais que justo a gente tá pegando, trazendo ela aqui na roça, pra tá tirando uma fotinha de... Enfim, galera. Término do plantio. Igual essas falhas aqui, ó. Quando eu nascer e a gente ver melhor essas falhas, eu venho com uma plantadeira manual, né. A famosa tec-tec. Deixa eu desligar ela aqui. Beleza. Deixa eu desligar e vamos guardar o valmetão. Opa. Tá, tá longe. Vamos guardar o valmetão. Mas, enfim, galera. Depois eu venho com a plantadeira manual e vou refazendo essas falhas aqui com a plantadeirinha manual. Mas, então, é isso aí, galera. Finalizando esse episódio por aqui. Se você gostou, deixa o like aí no vídeo. Compartilha, que dá demais inscrição no canal. Caso não for inscrito, se inscreva. Então, é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau.